Saudações Guerreiros, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de batalha, né, fora da minha região, estou no Nordeste, enfim, no momento que eu gravo o vídeo estou no Nordeste, então vou continuar com a missão aqui, eu já programei dois controladores, né, agora já coloquei uma máquina para fazer, funcionar que estava parada, do ponto do controlador, tá, outra coisa pessoal, estou trabalhando para me enxergar o grupo de membros, por que eu estou falando com vocês, no grupo de membros tem coisas que eu vou poder falar, que eu não posso falar aqui, não posso falar num vídeo aberto, Certas coisas que eu tenho que falar, a gente precisa falar, a gente não pode falar num vídeo igual esse, que é lançado ao público, então para me enxergar o grupo de membros, eu preciso de 30 mil inscritos, lá nós vamos abrir, lá nós vamos abrir coisas que nós não podemos falar num vídeo aberto, o que pode constranger ou deixar pessoas insatisfeitas por não compreender aquilo que você vai falar, Às vezes você vem em campo, você encontra um problema, você não pode dar detalhes daquilo que você encontrou, então no grupo de membros, lá nós podemos falar, nem no grupo do WhatsApp, por exemplo, nós não podemos falar, Lá no grupo de membros do canal, que é fechado mesmo, só um membro vai ter sua senha, aí sim, certos assuntos nós podemos falar e explicar por que certas coisas acontecem, quais os motivos, por que acontecem, qual a dificuldade do técnico, tá, e quais as decisões que ele tem que tomar, Mas eu não posso falar num vídeo público, para não deixar situações de constrangimento ou de insatisfação, produzir, na minha visão não é produzir insatisfação, outra coisa, esse canal, o canal de chão de fábrica, chegou agora, está conhecendo o canal agora, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, No grupo do grupo da empresa da manutenção, no grupo dos estudantes, para que esse vídeo possa chegar pessoas, né, que ainda não tem condições, há pessoas que estão acompanhando o meu canal, tirando informação do meu canal, para poder aplicar no seu dia a dia, porque na região onde ele mora, não tem profissionais, E essas pessoas, elas se empenharam em querer aprender uma profissão, mas não tem também curso na área deles, na região deles, pensa no Amazonas da vida, pensa lá no interiorzão do estado do Pará, até mesmo no meu estado do Espírito Santo, tem lugares que não tem profissionais, Então, o meu canal tem servido de ajuda, de suporte a muitos desses colegas que estão aí no campo de batalha, parabéns a galera do grupo do WhatsApp lá, que estão fervendo, muito obrigado pela espera lá, os engenheiros, os técnicos, tecnologos, eletrotécnicos, tecnologos, instrumentistas, eletricistas, predial, todos que estão lá no grupo, que de alguma forma prestem o seu tempo para ajudar algum colega, parabéns galera, vocês estão de parabéns, segue firme, Bom, hoje eu vou continuar programando esse cara, né, vou continuar programando esse cara, eu já programei um, o que que está acontecendo aqui pessoal, vou mostrar a vocês, esse controlador, ele está ligado aqui ó, desculpa aí, aqui eu não estou na fábrica, tem um rapaz ali fazendo serviço ali, tem uma bomba funcionando lá, ó, onde o cara está colocando resíduos, Então, ó, voltando aqui, esse colega está, está comunicando com esse aqui, lembrando que no vídeo que eu falei ontem, na videoaula que eu gravei ontem, no campo, tá, ó, Eu disse que a mesma alimentação aqui, os mesmos cabos que alimentam esse colega aqui, ó, o transmissor, é o mesmo cabo que também por ele passa a informação para poder o controlador tomar, é, fazer o controle do processo, controlar o giro, a velocidade do inversor, a dosagem do produto na máquina, essa é a função desse controlador nesse sistema aqui, Controlar a dosagem do produto na máquina, ontem eu falei, o que que significa esses LEDs aqui, nessa parte inferior, e o que que significa esses LEDs na parte superior, pra qual função, ele serve pra qual função esse da parte inferior, ele serve pra qual função da parte superior, isso eu falei no vídeo passado, beleza? Lembrando que esse tipo de componente, ele descreve seus componentes por esse código aqui, ó, pra quem for adquirir um componente desse, tá, nessa configuração aqui, que é pra controlar o inversor e mandar a informação pra automação, Esse cara tem o seguinte, vou mostrar, já mostrei no vídeo anterior, vou mostrar agora, ó, além da comunicação aqui do, do transmissor, ele tem, aqui ó, 13, 14, tá, 13, 14, ele controla o inversor de frequência, tá, Ó, ó, vamos lá, esses dois terminais aqui, 13, 14, é o inversor de frequência, 15, 16, é para o supervisório, o operador, ele tá, ele tá no supervisório, aqui ó, Só que o equipamento tá a 100 metros daqui, então daqui ele visualiza tudo lá, tem os sensores, tem os contatos que tem tudo lá em campo que dá as informações pra ele aqui, pelo supervisório, beleza? Mas para que esses contatos aqui funcionem, tá, basicamente ele vem com um contato aqui, conforme o pedido de saída de sinal 4 a 20, quando o cliente quer mais um contato de saída, ele, ele vem na descrição aqui, ó, com essa numeração diferente, ó, ó, aqui ó, Aí na descrição dele aparecem esses códigos, que falam da saída dele, tá certo? Beleza? Vamos seguindo então, bora lá, o que que eu tô olhando aqui? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu programei esse cara já, ó, desconectou aqui, desconectou o transmissor, o cabo dele desconectou aqui, ó, Mas o que que eu tô olhando aqui? O que que eu preciso olhar nesse cara aqui? Que eu preciso que os dois sinais estejam saindo, e nesse caso aqui não está saindo, isso nós vamos verificar agora, vamos acompanhar aqui, beleza? Beleza? Vamos aqui, para mais um, um, até uns 10 minutos, aí eu vou fechar esse vídeo, pra não ficar grande, e nós vamos abrir um outro pra continuar, beleza? Falei que tá o cabo novamente, que tava solto, pra nós darmos prosseguimento, beleza? Falei que tá desligado, ó, tá desligado Esse ruído que você tá ouvindo aí, é um ruído de, da bomba pneumática, tá? Uma bomba pneumática ou diafragma Aqui não, entendeu? Como não é uma sala de aula, não tem como você fazer diferente, aqui é, é os ruídos do maquinário funcionando O ruído que você ouve ao fundo, os ruídos estão ligados, o processo tá funcionando E esse ruído que você tá ouvindo mais alto um pouco, é da bomba pneumática Beleza Bom, agora vamos, o que que eu vou mostrar a você aqui? Vou mostrar a você aqui Deixa eu olhar se tá, se tá pegando aí o sinal em cima aqui Eu preciso, conforme eu já falei com vocês Disse que saia um sinal aqui e outro sinal aqui Para o inversor de frequência Tá? 13 Mais 14 Inversor de frequência 15 Mais 16 É o supervisório Supervisório E é isso que eles querem que funcione, que não tá funcionando, tá parado Tá certo? 13 e 14 Inversor 15 e 16 Supervisório Então, o que eu quero saber aqui agora? Se tem, né, vamos colocar o multímetro aqui pra você ver Se tem tensão Vamos colocar na corrente, na tensão VDC Vamos colocar na escala, vamos colocar na escala de, escala de, escala de, escala de 20 amperes aqui 20, é 20, é, não é, é 4 a 20, né? Vamos colocar na escala de 200, então Vamos ver se tem tensão, vamos ver se tem tensão, saindo para o controlador, saiu 24, vamos conferir Ó, 17 Tem 22 Tá? Aqui no 13 e 14 Eu vou precisar de De tensão aqui, de 0 a 20 Aqui é 20 miliamperes Não tem, tá vendo? Ó, tem 16 Do 15 e 16 aqui tem que ter mais tensão E não, ó lá, tem 19 É o que eu preciso Aqui é assim O pessoal chega, a gente tem que Então, eu tenho Tô satisfeito porque Eu programei esse colega ontem E ele tá me dando aqui Essa tensão, ó Vamos terminar, olha lá Menos 16, vou colocar aqui o positivo Eita lasqueira, ó Ó, ó lá Eu tenho 16 Tá vendo aí? Tô medindo os terminais 13 e 14 para o inversor Agora eu preciso 15 e 16 para o supervisório Tem 19 Beleza? É até 20 Então tá top de linha Tem as coisas que eu quero Mas outra coisa que eu preciso também É levar em consideração, pessoal Segue firme, curta, comente, compartilhe Chegou agora, se inscreva Se inscreva no canal Deixa eu deixar o multímetro aqui Esse multímetro Esse multímetro tá comigo desde 2008 Outra coisa interessante aqui, pessoal É a pressão de trabalho É a pressão de trabalho do transmissor Nós temos que levar em evidência Ele tem aqui 600 milímetros por coluna d'água Que eles falam, né? H2O Tá vendo aqui? Ó Ó Ele é 600 Então na programação do controlador Eu tenho que colocar esses 600 Na escala de saída Eu posso colocar 400 Que é o que o equipamento tá pedindo Na escala de saída Eu posso colocar 400 Que é o que o controlador tá pedindo Que é o que o equipamento precisa Mais do que isso Ele vai embuchar Vai encher de produto Porque não dá tempo Porque você precisa levar em consideração O produto que é lançado dentro do equipamento Que é dosado dentro do equipamento Você precisa levar em consideração Alguns fatores Que é o espaço Na questão do volume E a vazão Não adianta entrar produto demais Se não tem vazão do produto E nesse equipamento Ele é um equipamento Que tem um classificador também Só vai passar produto fino Porque esse equipamento Ele faz produto cosmético também Avon Creme da Natura As mulheres não passam no rosto Então Então Só pode passar um certo É tipo um tal Produto que passa Feito do pó da pedra Então Só vai passar o material que tá classificado Malha 400 Malha 325 Malha 700 Esses produtos são caros Porque demoram muito pra fazer Por isso que Não é tão simples assim Ah, automação Eu quero automação Que é, mas precisa saber também Que em campo Na área Na hora que você for trabalhar Você precisa saber Que nós precisamos aqui Assumir o nosso protagonismo Responsável Pra não Não reprovarmos a produção Se a pessoa se reprovar Uma produção de 300 toneladas De prejuízo Então É muito sério A nossa profissão Parabéns a todos profissionais Da elétrica aí Seja quase que for Os seus níveis Tamo junto Vamos fazer o seguinte Nós vamos encerrar esse vídeo aqui Que eu vou abrir outro Pra programação Que eu vou te mostrar aqui O passo a passo Como que a gente Acessa a programação Eu vou acessar a programação Pra mim Ver se realmente Estão os 600 Do controlador Porque se não tiver Eu vou ter que Refazer Recolocar o valor Igual tá no 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 diferencial de pressão Se não tiver Ele faz a leitura Não correta Faz a leitura Mas ela não fica exata Porque ele depende Dos valores Que você colocou Pra poder fazer o cálculo Cálculo matemático Tamo junto? Puta Compartilha Se inscreve no nosso canal Esse canal É um canal de show de fábrica Onde nós mostramos A realidade dos fatos Em show de fábrica Daqui a pouco eu volto